Antes que o homem aprendesse a fazer fogo, o sol era uma de suas poucas fontes de calor. E nem sempre muito confiável. Já que achar fontes naturais de calor dependia do acaso, o homem inventou um meio de produzir calor. Sempre que necessário, queimando combustível como lenha. Durante muito tempo, o calor do sol e da lenha foi suficiente para o homem. Mas depois, com um número muito maior de pessoas, foi preciso mais energia calorífica. O homem procurou novos combustíveis. E os achou debaixo da terra. Achou carvão, que extraiu e queimou em quantidade. Também furou poços para tirar petróleo e gás natural. Hoje usamos a energia calorífica não só para aquecimento, como também para acionar máquinas. Máquinas que viajam ao espaço. E máquinas que funcionam um pouco mais perto de nós. Essa locomotiva a vapor nos mostra como a energia calorífica faz funcionar as máquinas. Você sabe que acrescentar energia calorífica faz a água líquida se expandir e mudar de estado, tornando-se um gás. Quando a água se expande e se transforma em gás, pode movimentar uma roda. E é assim que funciona uma máquina a vapor.